Penúltimo dia de Panamá, como é que são os preços aqui no Panamá, 5,20 o quilo do baguete, olha aí. Penúltimo dia de Panamá e para deixar um gostinho aí de saudade na prima que disse que não esqueceu até hoje o feijão que a gente fez na casa dela. Na outra vez que passamos aqui com o Samuel, então vamos fazer mais um feijão daquele, para ela matar um pouquinho da saudade da comida brasileira. Só que aqui não tem muita coisa assim para feijoada, vai ter ali bisteca de porco defumada e bacon, são as coisas que dá para pôr no feijão para ficar mais legal. Aí vou ver mais alguma coisinha que dá para comprar ali para colocar, mas de qualquer forma vai ficar um feijão melhor do que só o feijão com água. E também para eu matar um pouquinho da saudade do feijão do Brasil, porque desde que eu cheguei aqui não comi feijão nenhuma vez. Aí eu já vou aproveitar para também mostrar para vocês no mercado como é que são os preços aqui no Panamá das coisas, já que alguns estavam me perguntando lá no Instagram como é que são os preços aqui e tal, custo de vida. E já estou aqui no mercado então, vamos para alguns preços. Olha aí, pão integral R$1,85, lembrando que o dólar hoje está R$5,00, então multiplique por 5 os preços aí, é o valor que está sendo pago aqui. Pão de manteiga R$2,40, pão de manteiga R$2,00, pulma R$2,25, olha aí R$5,30 o quilo do baguete. Coca-Cola R$1,90 R$2,00, Fifa R$1,60, chocolate R$1,35, açúcar R$1,25, coca R$2,itti R$3,50, reserves R$1, função R$1,50, assisfor you love it from the manteiga R$1, diferencia, madeira R$1,issement Coca, cerveja R$ 7,70 ou R$ 6,60 às 12. E aqui são as cervejas mais artesanais, de R$ 2,77, R$ 3,10, R$ 89, R$ 2,13. Vários preços aqui, a partir de R$ 82,00 aquela ali. Palmito, R$ 4,35, R$ 3,76. R$ 3,7, R$ 3,7. Milho em conserva, R$ 1,35. Ervilha, R$ 1,90. Aqui os feijões em lata, R$ 1,86, R$ 1,97, R$ 3,70. Esse aqui, vinagre R$ 1,02, de 1 litro. Aqui as cervejas mais normais, Heineken, R$ 1,98. Essa R$ 1,94, R$ 1,09. O de Kaiser, R$ 1,94. Olha os sucos aqui de laranja. 10,8 litros, R$ 1,97, R$ 1,25. 2 litros, R$ 5,90. Aqui o da R$ 5,90. E aqui, ó, feijão preto, R$ 1,69. Meio quilo. Esse outro aqui, R$ 1,55. Por outro, R$ 1,35. Açúcar refinado, R$ 0,70. Meio quilo. R$ 63, R$ 60. Aqui os cremes de amendoim, R$ 7,65 orgânico. Esse aqui, R$ 4,21, R$ 4,21, R$ 3,85. Tudo nesse preço. Macarrão, meio quilo, R$ 1,80, R$ 1,76. Nesse café, 225 gramas, R$ 12,27. Aqui café normal, R$ 6,61, meio quilo. R$ 6,40. Sucrilhos de 544 gramas, R$ 7,95. R$ 382,00, R$ 5,15. Leite integral, R$ 1,71. Semi desnatado, R$ 1,67. Semi desnatado também, R$ 1,70. Leite condensado na esclê, R$ 2,80. Meio quilo de amendoim de cascado, com sal, R$ 5,30. Sem sal, R$ 5,30. Oreo, R$ 430 gramas, R$ 3,84. Pringles, R$ 124 gramas, R$ 2,57. Doritos, de nem sei quantos gramas, R$ 4,40. R$ 198 gramas. A Denshoulders, R$ 680 gramas, R$ 5,00. R$ 700 por R$ 8,95. Sabonete Dove, R$ 1,19, R$ 1,50. A pasta de dente mais barata, R$ 1,58. R$ 75 gramas. Lenço umedecido, com R$ 96, R$ 5,57. Carne moída de porco, R$ 1,60. Carne moída premium, R$ 10,34 de vaca. E aqui, primeira, R$ 4,74. Isso aqui é o valor do quilo. Fígado, R$ 6,17. A língua, R$ 9,57 o quilo. Picanha, R$ 3,57. E aqui, babilha, não sei o que é, mas é R$ 6,55. Medalhões de filete, R$ 25,02 o quilo. Costela de porco, R$ 9,70. Barriga, R$ 10,70. Costela, R$ 13,70. R$ 7,70. Medalhão de porco, R$ 3,70. Chuleta de porco, R$ 8,6. E o que eu vim comprar? Isso aqui, olha. Chuleta defumada. Está R$ 12,60 o quilo. E a bistequinha defumada. Foxa de frango, R$ 4,54. Filé de peito, R$ 8,36. Daí achei aqui mais esse, é o tal da lexona aqui, R$ 3,95. Pesa R$ 227 gramas. E esse aqui é um soriço especial, que é uma linguiçinha. Por R$ 3,95. Está aí. Então vamos para as frutas. R$ 7,95 o kiwi. Limão amarelo R$ 4,95. Ciruela, que parece uma nectarina R$ 5,40. Nectarina, essa dali R$ 5,40. Esse é o saquinho de laranja. De zangerina R$ 5,25 o kiwi. Essa laranja R$ 3,95 o kiwi. Essa maçã R$ 0,78 cada. Essa daqui R$ 3,95 o kiwi. Essa R$ 0,76 cada. A beira R$ 4,95 o kiwi. Essa daqui R$ 4,95. R$ 5,95 o kiwi. R$ 5,95. R$ 5,95 o kiwi. Aipim de cascada R$ 3,00 o kiwi. Olha só isso. R$ 11,95 o kiwi. Melancia R$ 1,95 o kiwi. Melancia R$ 1,25 o kiwi. Mandioca R$ 1,50 o kiwi. O coco R$ 1,90 o kiwi. Nhamis R$ 1,16. A libra R$ 2,55 o kiwi. R$ 1,14. Esse aqui R$ 15,90. E o bacon aqui eles tem assim. Esse aqui está R$ 3,37 o pacote. Esses outros aqui R$ 10,90. Esse do meio. Agora o do meio aqui R$ 11,45. Esse aqui R$ 10,75. Acho que deu para vocês terem uma ideia de como é que estão os preços por aqui. Agora vamos pagar e vamos fazer o feijão. E só essas coisinhas que eu comprei ali. Que foi 5 bistequinhas. Foi aquele negocinho lá de carne defumada de porco. Mais aquele salaminho. Custou mais o feijão. E uma coca de 1 litro. Isso ali deu R$ 17,60. Que foi um oferecimento do José Carlos Foster. Muito obrigado José. E para vocês verem. Uma feijoada. Custar 17 dá quase 100 pila isso aí. Para fazer uma feijoada. Se bem que é uma feijoada bem gostosa. Aquela bistequinha defumada ali é da hora. Então já estou aí em casa. Já coloquei aqui o feijão. Piquei duas bistequinhas dessa. Piquei um tanto dessa linguicinha aqui. E agora estou picando essa carne aqui. Que é uma carne de porco defumada. Para juntar lá. Depois a gente frita isso aqui para comer com o feijão. Então bora picar a carne. Agora umas folhinhas de louro. E daí vou colocar esse caldo de costela. Depois. Porque tem aqui a bisteca. Isso aqui. E a outra carne. Eu creio que deve ter algum sal ali. Então depois que estiver pronto. A gente adiciona isso aqui a gosto. E algum tempo depois. Está aqui o feijão. Bastante linguiça, carne. Que é uma delícia isso aqui. Coloquei um pacotinho desse de caldo de costela. Que é esse aqui. E agora. Aí está saindo a bisteca defumada. Bom, então. Já estamos aqui na mesa. Olha aí. Ficou bom. E esse aqui é a bisteca defumada aí. Dá para comer o feijão rei lá. Sucesso, primo. Então vamos matar quem está matando nós aqui. Daí depois editar mais um pouquinho. Depois fazer mais um pouco de nada. Só esperar o avião agora aqui amanhã. Às 8h50 da noite. Tchau. 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 Obrigado.